2016 trouxe a Universidade Nova de Lisboa feitos notáveis, marcando a sua posição e aposta na investigação e ensino de excelência. A investigação na Nova tem vindo a crescer, tanto a nível qualitativo como quantitativo. Este crescimento reflete-se nas bolsas do European Research Council, recebidas em 2016 por investigadores da Nova. Pedro Barquinha recebeu uma Starting Grant, com um projeto que pretende criar superfícies transparentes, flexíveis e inteligentes, com capacidade de processamento de informação e autoalimentadas. Francisco Freire recebeu também uma Starting Grant, com um projeto que tem como objetivo realizar um estudo etnográfico que explica as atuais estruturas sociais e políticas vigentes na Zona Oeste do Saara. António Jacinto obteve uma bolsa Proof of Concept, pelo seu trabalho na regeneração de lesões dos tecidos epiteliais. Elvira Fortunato recebeu a Medalha Bless Pascal 2016 para a Ciência dos Materiais e Elisabete Oliveira Marques foi premiada com a Medalha de Honra L'Oréal Portugal. O Prémio de Investigação Colaborativa Santander Tota Nova foi este ano entregue a Vansan de Ebu e Rui Silva, com um projeto que irá contribuir para a preservação dos carrilhões do Palácio Nacional de Mafra. Juntamente com a José de Mel Saúde, a Universidade Nova de Lisboa criou o consórcio Tacos Tanque, que concilia a prática hospitalar com o ensino e investigação, criando modelos inovadores de cooperação em novas áreas do ensino académico relacionadas com a saúde. O Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier cria, em parceria com o IBET e o INIAVE, o consórcio Agrotec, que integra mais de mil investigadores e pretende promover a inovação no setor agroalimentar e florestal em Portugal. O Centro de Investigação Global Health and Tropical Medicine do IHMT participa no projeto internacional Zika Alliance, que tem por objetivo a prevenção e controle do vírus Zika, nomeadamente medir o impacto da infecção pelo vírus durante a gravidez e os efeitos em recém-nascidos. A Unesco atribuiu à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, através do Centro de História da Aquém e da Alemar, a Cátedra sobre o Património Cultural dos Oceanos, que visa o desenvolvimento de uma rede inovadora de instituições e investigadores nas áreas do património cultural, da história marítima e da história ambiental marinha. O Prémio António Arnault para o Melhor Trabalho Escrito sobre Investigação em Sistemas de Saúde foi atribuído ao estudo Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, A Experiência do Pagamento pelo Desempenho, liderado por Julian Perlman, investigador da Escola Nacional de Saúde Pública. A investigação de Excelência da Nova reflete-se também nos resultados alcançados no ranking de Leiden. A Universidade é a primeira instituição portuguesa acima da média de referência mundial, liderando pelo segundo ano consecutivo, a nível nacional, o impacto da produção científica. No que diz respeito ao ensino, é destacar os resultados na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso. Para além de uma elevada ocupação de vagas e de um aumento das candidaturas em primeira opção, a Nova lidera, na região de Lisboa, em 50% da sua oferta letiva, quando comparamos a média de entrada do último colocado. Estes resultados vêm a comprovar que a Nova é uma referência no panorama das universidades portuguesas, na formação e na preparação para o mercado de trabalho. Com o objetivo de premiar o mérito dos estudantes no primeiro ano das licenciaturas e mestrados integrados, foi atribuída, pelo segundo ano, a Bolsa Caloiros da Nova. Estudantes da Faculdade de Direito venceram, pelo terceiro ano consecutivo, o Europa Law Mood Court, que teve lugar na Grécia. A Nova IMS é a primeira instituição universitária fora dos Estados Unidos da América a obter a acreditação em inteligência geoespacial. A Nova SBE, em parceria com 5 universidades europeias e a St. Jude Medical Inc., criou um doutoramento que se debruçará sobre a melhoria dos cuidados de saúde na Europa, tendo recebido um financiamento da União Europeia no valor de 3,9 milhões de euros. O trabalho desenvolvido enquanto instituição universitária com um ensino de excelência traduz-se nos resultados obtidos em rankings internacionais. A Nova é a única universidade portuguesa entre as 50 melhores do mundo, com menos de 50 anos, no ranking QS. Lidera, a nível nacional pelo segundo ano consecutivo, o U Multirank, elaborado pela Comissão Europeia. Está no top 150 das jovens melhores universidades, no ranking internacional Times Higher Education, liderando o indicador ensino em Portugal. O ranking do Financial Times colocou o mestrado em Finanças em 14º a nível mundial. E com uma subida de 14 lugares face ao ano anterior, o mestrado em gestão foi considerado o 17º melhor do mundo. A Nova SBE integra ainda o top 30 das melhores escolas europeias em formação de executivos. Este destaque em rankings internacionais levou a universidade a organizar, em parceria com o IREG Observatory on Academic Rankings and Excellence, uma conferência internacional que juntou na Reitoria especialistas de renome mundial provenientes da Europa, América e Ásia, num total de 164 participantes de 45 países. A Nova pretende promover a formação integral dos seus estudantes e potenciar as ligações com a comunidade. Assim, são desenvolvidas a nível central iniciativas no âmbito da cultura, desporto e empreendedorismo. Os SAHs Nova têm promovido a prática desportiva dos estudantes, dinamizando inúmeras atividades. Em 2016, o sucesso desportivo dos estudantes refletiu-se em várias medalhas de ouro. A nível internacional, a equipa de reib masculino sagrou-se vice-campeã da Europa no ZEU Games, campeonatos europeus universitários que decorreram na Croácia, onde Diogo Silva, estudante da Faculdade de Ciências e Tecnologia, conquistou ainda o terceiro lugar na modalidade de judo. A Nova estimula o espírito criativo e empreendedor, capacitando os alunos de todas as áreas para a criação do seu emprego. Anualmente, é promovido o Nova Idea Competition, que primeia o projeto mais inovador apresentado pelos estudantes da Universidade. Este ano, o primeiro lugar foi atribuído a uma plataforma de comércio eletrónico que pretende revolucionar a forma como se compra online. A capacidade empreendedora dos estudantes da Nova foi também reconhecida pelo concurso Big Smart Cities, que atribuiu o primeiro prémio à startup Parkley, uma aplicação pensada para resolver os problemas de estacionamento dos grandes centros urbanos. Na área da cultura, foi organizado o oitavo concurso de fotografia, este ano com o tema Cotidianos. O primeiro prémio foi atribuído ao estudante Pedro Menezes, com a fotografia Fusão. Em setembro, o arranque do ano letivo foi marcado pelo Supernova, uma iniciativa de âmbito cultural que abriu o campus de campelida à comunidade e assumiu-se como uma alternativa de integração dos novos estudantes. Foram 10 horas non-stop dedicadas às artes e aos novos talentos nacionais. Nova, a Universidade da Área Metropolitana de Lisboa, competitiva no espaço global. Nova, a Universidade da Área Metropolitana de Lisboa, competitiva no espaço global.